Hoje começa a Semana Mundial Sem Carne. A SBB, a Mercy for Animals e o Greenpeace estão juntos nessa campanha. E te convidamos a você embarcar nessa também. Do dia 17 a 23 de junho, participe tirando as carnes e laticínios do seu prato. Essa é uma oportunidade de provar novos sabores e fazer a diferença. Na sua saúde. Na vida de milhões de animais. E na preservação do meio ambiente. A mudança começa no prato. Acesse o site da campanha e se inscreve agora mesmo. Você terá nosso apoio com e-mails diários. Com receitas, dicas. Tudo para deixar a sua semana fácil e muito gostosa. No site, você também pode acompanhar as novidades que nós preparamos para a Semana Sem Carne. Além de informações e receitas para se inspirar. E você pode convidar amigos, familiares, todo mundo para participar. Junte-se a nós e venha fazer a diferença. Pela saúde, pelos animais e pelo planeta. E você pode acompanhar as novidades que você conhece. E você pode acompanhar as novidades que você conhece. E você pode acompanhar as novidades que você conhece. E você pode acompanhar as novidades que você conhece. E você pode acompanhar as novidades que você conhece. E você pode acompanhar as novidades que você conhece. E você pode acompanhar as novidades que você conhece. Obrigado.